E aí pessoal, aqui é o Miguel Nintendo e hoje de novo aqui em Super Mario 64 E de novo aqui nessa piscininha bonitinha Vamos pegar a próxima estrela, essa estrela, gente eu vou falar que assim, essa estrela é meia chata pra pegar Porque lembra daquela parte lá que eu tava quase morrendo pra pegar todas as cem moedas? Então, é nessa aqui que a gente vai de novo Vamos entrar por aqui Tomar cuidado pra não morrer, isso é óbvio Nossa E vamos usar isso aqui O Miguel Nintendo é assim, completamente mais rápido Acho que é por aqui, né? Não sei Cara, não tô muito bem lembrado Cara, assim, eu jogo o Mario 64, mas assim Eu tô muito bem lembrado qual que era pra ir Agora, eu não sei se é por aqui ou se é no outro Ah, é no outro Vamos lá Tá Meu Deus É aqui Próxima fase, né? Ah, é por aqui de novo Ah, é por aqui de novo Ai Por que eu caio Pula Pula Obrigado. A gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado, ih! Próxima estrela, né? Nossa, a parte do Indiana Jones. Meu Deus, estou coçando meu nariz. Tá, agora fala que a gente conseguiu todas as cinquenta estrelas que não adicionou. Agora a porta, mais uma porta, que eu acho que é a porta que vai levar a gente lá no andar de cima, né? Vamos fazer essa parte aqui, ó. Vai ter Big Bowling. Nossa. Não, é muito... Não se tem... Nossa. Tá. Vixi. Deixa eu pegar as moedas, né? Pra eu me recuperar. Não, não. Eu acho isso meio que estranho. Porque assim... Nesse jogo mais um Mario... Ou seja, mais um... Os dois Mario Galaxies. É meio que estranho. Assim, você... Você perde umas vidas e depois você recupera com moedas. Acho que a Nintendo deve estar copiando um pouquinho do Sonic, né? Como diga o nosso amigo do Zang. bois... Aqui... 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 E aí... Beleza! Só mais... Só mais... Essa fase aqui... Aqui. Ele tem que derrotar Três balizinhos Três valentões, né? Nossa Calma, Mario Nossa Esse é eu Quando sofri a bullying na escola Nossa Já mato Já acabei com ele Eu não posso falar a palavra matar Porque senão... Por que você acabou? Rapaz, ele já entrou no vídeo já? No vídeo Aqui, ó Enfim Aí, pessoal Esse aqui é o meu pai, viu? Ixi, Mario O que você tá fazendo aí? Eu gravando o vídeo É isso aí, pessoal Se vocês gostaram Deixem o like Se inscrevam no canal E toquem no sininho de notificações Beleza? Então é isso aí, pessoal Tchau Tchau